A gente está fugindo do que nós estávamos falando para voltar um pouco aqui no robô, porque a gente quer usar nessa temporada, estamos tentando esse planejamento, de usar o Seguilinhas proporcional. A gente quer usar da missão que sai da área do lançamento até a missão compartilhada, aquela linha. Você acha que seria legal usar o Seguilinhas em outra missão da mesa? Olha, talvez o trem também, o trem tem uma linha ali que é legal. Eu acho que para essa missão que vocês comentaram, do helicóptero é boa, é do helicóptero, e do trem, que são linhas bem certeirazinhas, bem organizadinhas. Então, acho que para essas duas missões eu utilizaria o Seguilinha, se tivesse sentido, eu teria que avaliar a minha estratégia, avaliar o caminho que eu ia fazer. Pode ser que dependendo do caminho que eu fizer, qual a missão que eu for fazer primeiro, eu não consiga botar ali um seguidor de linha, mas se eu pudesse, eu faria. Nós estamos com uma pequena dificuldade em fazer o Seguidor de Linhas. Você tem alguma dica, algum vídeo que você já viu? Algum... O Face. A gente assistiu bastante vídeo, inclusive o do Banque, que nós vamos usar na missão compartilhada para parar. Ah, legal. Na hora que é assinado. E se você teria alguma dica para a gente? Olha, tem vários vídeos meus no YouTube, tem uma playlist que é Seguidor de Linha, que lá tem alguns conteúdos sobre Seguidor de Linha proporcional, inclusive. Se não me engano, recentemente, que eu fiz um vídeo, como se preparar para a FLL sem ter tapete, que é eu montei um Seguidor de Linha proporcional no Open Overta Lab. Então, tem alguns vídeos meus lá no YouTube, nessa playlist de Seguidor de Linha, sobre controle proporcional. E também tem nos meus cursos. No meu curso, eu vou além do controle proporcional. Eu falo também da derivada e da integral. Eu mostro como é que se pode fazer um controle IPD, que é um recurso um pouquinho mais complexo e que traz um pouquinho mais de precisão para o robô. Por exemplo, com o controle proporcional, provavelmente você conseguiria colocar no seu robô, para andar de forma precisa, até uns 30, 40 de força. Além disso, o seu robô ia começar a oscilar e a proporcional sozinha não ia dar conta. Precisaria da derivada e ou da integral. E aí, no curso, eu explico sobre a derivada e sobre a integral. E aí mostra como fazer um controle proporcional, como fazer um controle proporcional e derivativo, como fazer um controle proporcional, derivativo e integral. Um controle de P, I e D. Então, minha primeira dica é a questão dos vídeos do YouTube. E a minha última dica é os cursos que tem lá um conteúdo mais direcionado, mais certinho.